Na cidade de Medina, um homem que andava armado pelas ruas, amedrontando algumas pessoas, ele foi preso pela polícia militar. Segundo a PM, o suspeito de 20 anos, ele traficava entorpecentes em uma praça. É o que diz a polícia, né? Além de drogas, uma arma de fogo, munições e quantia em dinheiro foram apreendidas. O tenente José Souza, ele estava atento, estava nessa ocorrência. Ele vai contar como é que foi aqui. Postas as informações, iniciamos uma operação policial, onde logramos êxito na abordagem e prisão de um indivíduo e com ele localizado quantia em dinheiro, drogas, uma balança de precisão e um revólver calibre 38, iniciado com seis cartuchos. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de plantão, em Pedra Azul, para providência de polícia judiciária.